Fogamento é a décima maior causa de morte entre crianças e uma das principais entre adultos. Dezenas de milhares de vidas poderiam ter sido salvas, mas os oceanos e rios não perdoam suas vítimas. Nossos vídeos têm caráter educacional visando recriar em 3D as notícias veiculadas por jornais, revistas e outros meios de imprensa. Baseado em relatos de pessoas que sobreveram acidentes parecidos, hoje vamos tentar imaginar o que aconteceria com o ator da Globo, Domingos Montanher, se ele tivesse sobrevido ao acidente que infelizmente ceifou a sua vida, com quais sequelas ele teria que conviver. Mas pra isso, maninhos e maninhas, eu preciso que tu ative o sininho em todas as notificações. Deixa teu like e compartilha o vídeo com um amigo. Pessoal, primeiro a gente precisa recapitular como foi que aconteceu a tragédia. Tinha acabado um dia de gravação e como era normal dos atores, eles saíram do estúdio lá local e foram banhar de rio, que é absolutamente normal. E lá ele e a Camila acabaram indo para um local que não tinha nenhum tipo de placa de advertência. E eles não sabiam, mas aquela região era altamente perigosa para banhistas. Eles entraram na água e sentiram uma correnteza forte para o chá. Infelizmente, o Domingos não teve reação e acabou ficando paralisado, sendo sugado para dentro da água. E ele infelizmente se afogou. Se você quiser saber mais detalhes, tem um vídeo aqui no canal que eu conto tchintin, tchintin por tchintin, como foi esse acidente. Continuando. A causa da morte foi afogamento, o que indica que ele teve o que se chama de hipóxia. Pessoal, a hipóxia é o seguinte, quando você respira, você inspira gás oxigênio e expira gás carbônico. Isso acontece nos alvéolos pulmonares, a chamada troca gasosa. Essa troca gasosa é dada o nome de hematose. Quando uma pessoa está se afogando, ela não consegue inspirar o gás, que no caso seria oxigênio. Então ela inspira literalmente o líquido, a água. Essa água vai para o pulmão numa broncoaspiração, enchendo os alvéolos, o pulmão é como se fosse uma árvore, de líquido. E a pessoa não consegue respirar, ela começa a ter hipóxia. O nosso corpo consegue se manter bem, mas o nosso cérebro tem apenas 3 minutos depois que oxigênio falta. Porque os neurônios, depois de 3 minutos, já começam a morrer. E a morte do neurônio é irreversível. Ele morreu, acabou, perdeu aquele neurônio ali. Então, se até os 3 minutos ele tivesse esse sucesso do socorrido, é possível que ele conseguiria sobreviver sem nenhum tipo de lesão muito grave. Tá bom? Apenas o susto. Mas passados os 3 minutos sem nenhum tipo de socorro, continuando nessa hipóxia contínua, provavelmente ele teria lesões cerebrais graves, que acorrentariam inclusive o estado vegetativo. Como por exemplo a perda motora, como por exemplo a perda do raciocínio lógico. Seriam lesões parecidas do que há de um impacto, de um politraumatismo? Pois é, uma pessoa que fica muito tempo sem conseguir respirar, ela entra nesse quadro de hipóxia. Os dedos começam a ficar completamente escuros e ela não consegue inalar o oxigênio. Começa a acumular gás carbônico dentro dela e ela começa simplesmente a morrer gradativamente. É uma morte bastante lenta e dolorosa. Então, se ele tivesse sobrevido pelo menos nesses 3 primeiros minutos, provavelmente não teria dano algum. Mas se ele tivesse sobrevido com 5, 6 minutos depois que foi resgatado, ele teria com certeza alguns danos cerebrais. Porque diferente de outras células, os neurônios como morrem, eles não se restauram. Eles simplesmente se perdem. E aí a morte de neurônios pode afetar diversas áreas do cérebro, desde áreas motoras a áreas de raciocínio lógico.